E no final da noite de ontem, um homem morreu dentro de um motel no bairro Conduru, aqui em Picos. A gente vai agora acionar a Vitória Saldanha, ela que está ao vivo, e vai trazer mais informações pra gente a respeito dessa morte, que inclusive a polícia foi acionada quando o corpo desse homem foi encontrado nesse motel, como eu falei, no bairro Conduru. Vitória, e tem alguma suspeita da morte desse homem? Boa noite, Geandra, mais uma vez. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, no finalzinho da noite de ontem, dessa quinta-feira, esse homem de 55 anos morreu enquanto estava em um motel localizado no bairro Conduru. A vítima, que mais uma vez tinha 55 anos, não teve a identidade revelada. O que se sabe é que era um morador do bairro do povoado Saquinho. A mulher que estava com a vítima também não teve a identidade revelada e é uma moradora do bairro Junco. Ali no momento em que eles estavam no quarto deste motel, no bairro Conduru, o homem, a vítima, começou a passar mal e veio a óbito. Momentos depois, a polícia militar foi acionada e logo em seguida solicitou a presença da perícia da polícia civil. Ali no momento foi constatado que a vítima não apresentava sinais de violência. A hipótese é de que antes, momentos antes do infarto acontecer, esse homem tenha ingerido, tenha tomado medicamento estimulante. E aí o que pode ter acontecido é que ele veio a passar mal devido a esse medicamento. Mas a hipótese, a informação só pode ser confirmada após o laudo oficial. Geandra.